Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como é que se faz o ponto baixíssimo, também conhecido como meio ponto. Eu aprendi a fazer crochê muito tempo atrás e me ensinaram esse ponto como sendo chamado meio ponto. Eu conheço esse ponto por esses dois nomes. Então, às vezes quando eu faço o vídeo, às vezes eu falo meio ponto, às vezes eu falo ponto baixíssimo. Geralmente o ponto baixíssimo ele é feito no final da execução de uma peça ou uma carreira para emendar squares, emendar quadrados. Vamos começar então. Aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo em cima de ponto alto. Esse barbante todo em branco aqui são carreiras de ponto alto. Vou fazer o ponto baixíssimo com o barbante de cor vermelha, para poder ficar melhor a visualização. Sempre que for fazer ponto baixíssimo, tem que subir uma correntinha para dar altura. No próximo ponto, pegar as duas alcinhas, introduzir a agulha pegando as duas alcinhas e lá na linha, puxar e já tirar a agulha que está na agulha. Ficando uma agulha. Esse ponto fica parecendo uma trancinha, uma correntinha em cima. Novamente, introduzir a agulha no espaço em cima do ponto alto da carreira anterior, pegando as duas agulha, pegando as duas argolinhas brancas aqui, e lá na linha, dar uma puxadinha e tirar a agulha que está na agulha. Ficando uma agulha. E no espaço em cima do ponto alto da carreira anterior, introduzir a agulha, pegando as duas alcinhas, vai lá na linha, puxa e já tira uma agulha que estava na agulha. Ficando uma agulha. Esse se chama ponto baixíssimo, ou meio ponto. Muito usado para finalizar a carreira, fechar círculos, também serve para emendar alguns trabalhos. Emendar um trabalho no outro. Novamente, introduzir a agulha no espaço, puxa a linha. Sempre vai ficar uma argolinha na agulha. introduzir a agulha no espaço. E vai formando correntinhas aqui em cima. Introduz a agulha no espaço. Vai lá e puxa a linha. Já tirando, puxando a argolinha que tem na agulha. fazer o último ponto baixíssimo, introduzir a agulha na última, no último espaço. puxa a linha. E tira a argolinha que tem na agulha. Como esse ponto não tem como, fica difícil fazer outra carreira dele, porque geralmente ele é para encerrar a carreira. formando correntinhas. Formando correntinhas. ou meio ponto, como também é conhecido. Espero que tenha dado para entender. Qualquer pergunta, é só colocar nos comentários. Aqui é Solange Lima. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.